Ah, Johnny, a gente tem que conversar. Sabe, todo mundo aqui tá impressionado com os seus poderes de tocha humana. Mas agora, sério, tem como você desligar os seus poderes? Eu sei que você não precisa deixar o seu poder ativado o tempo todo. Sabe, né? Pra ser mais seguro. Quê? Eu sou totalmente seguro. Eu tenho total controle sobre as minhas chamas. E, além de tudo, eu uso os meus poderes pra ajudar as pessoas. Ah, claro. Tipo aquela vez que você ajudou o Homem-Aranha com o trabalho da faculdade? Ele colocou fogo na casa do Peter, meu Deus. Ou aquela vez que você ajudou a pegar o sorvete, né? Ou aquela vez que você ajudou a senhorinha a tirar o gato de cima da árvore, né? Mano do céu. Queimar a casa do Homem-Aranha já é ruim o suficiente. Mas, além disso, ele tacou fogo num gato. Ok, ok. Talvez algumas vezes eu tenha estragado as coisas. Mas, pô, isso não quer dizer que eu precise apagar as minhas chamas. Vocês não estão exagerando, não? Ah, não. Acho que a gente não tá, não. Ok, não tem nada que o Tocha Humana não coloque fogo, né? Mas é isso aí, meu povo. Um vídeo mais curtinho aqui agora. Vão aparecer outros dois vídeos bem legais agora na tela. Clique em qualquer um deles, que é sucesso. Só cuidado pra não tocar no Tocha Humana, senão ele queima o seu celular. Até o próximo vídeo e tchau!